E aí galera, bom dia Hoje é dia 10 de outubro São 8 e meia da manhã Tô terminando de desmontar tudo O carro já tá depenado Já desmontei tudo Já baixei já o motor Tá aí ó, fiazinha Tudo solto Só preciso dar um jeito de tirar esse motor daqui agora Acho que eu vou pôr no cavalete E vou arrancar fora Por baixo Não sei, preciso ver Como é que eu vou fazer isso daí Tá Mas isso aí, já tá tudo desmontado Do jeito que tá aí já Dá pra funilaria Na pintura Já posso isolar os fios só ali E vamos ver o que vai dar Porque agora eu tô na mão dos Dos funineiros aí Agora que o bicho pega Eu preciso achar alguém mesmo Pra Tocar o barco e deixar o bagulho zero Então vamos ver Tô bem ansioso Eu acho que o meu mecânico tinha falado Pra mim Levar esse motor pra ele Pra dar uma Deixar ele redondir Botinho O carro voltar Andar O motor tá funcionando Tá bom Mas eu acho que Eu tô pensando seriamente Em já abandonar esse motor aí Na hora que o carro voltar Aí eu já Ir atrás de um CVOzinho Para vocês aí Já colocar aí Que Vai perder dinheiro Com esse motor aí Pra Vai depois trocar Acho que não Não vale a pena não Depende também Não sei quanto tá aí O CVO aí Qual que é o valor Mas eu vou Vou ver o que dá pra fazer Mas é isso daí O carro já tá pronto Já então Vamos só tirar esse motor aí Isolar o fio E vamos atrás de um De algum Profissional bom de verdade Já veio uma galera aqui Mas eu tô meio Recioso Tal Nós vamos achar Força na piroca Que nós vamos chegar lá Demorou? Valeu galera